Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente já vai começar a implementar o nosso menu, beleza? Bom, então como é que a gente vai fazer o nosso menu, tá? Bom, a gente já aprendeu a printar na tela, caracteres, números, e a gente já aprendeu a ler do teclado, ok? Então a gente vai precisar criar uma variável que vai armazenar um valor, que vai ser o nosso menu, menu 1, menu 2, menu 3, e a gente vai ter que passar uma informação para o usuário final, ok? Com as opções na qual a gente vai querer. Para isso, então, eu vou estar deletando aqui o que a gente fez na aula passada. Vamos estar, de fato, começando agora o nosso programa, beleza? Bom, a gente pode criar a variável menu do tipo que a gente quiser, tá? Eu vou estar criando do tipo inteiro porque no C a gente trabalha melhor com números, beleza? Então, eu vou estar criando aqui um int e o nome da variável, menu, ok? E agora, o que a gente vai ter que fazer o menu? Bom, o menu... Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte, ó. Toda vez em que a gente vai trabalhar menu, a gente tem duas formas de fazer, tá? A gente tem a forma de fazer com o switch e a gente tem a forma de fazer com a condição if. Eu, no meu mindset, eu utilizo o seguinte. Para menu, sempre que eu for criar menu, eu utilizo o switch porque fica mais organizado o meu menu. Agora, toda vez que eu tenho uma condição lógica e eu tenho que resolver essa condição se acontecer alguma coisa, se não acontece algo, aí eu uso o if, beleza? Em outras palavras, eu deixo o comando switch para menu, sempre, ok? E o if, if, else, eu deixo para condições que vai me dar algum caminho, beleza? Então, essa é a separação na qual eu faço. Bom, então vamos criar aqui. A gente já tem aqui a variável menu, certo? E agora, o que vai acontecer assim que eu acessar meu menu? Eu vou ter que ter uma variável de leitura, certo? Como é que eu faço essa variável de leitura aqui, então? Como é que eu leio do teclado? A gente vai botar aqui um scanf, botar scanf, como é um inteiro que a gente quer, por cento d ou por cento i, ok? Vírgula, vírgula, e agora a gente vai definir a variável que vai fazer referência a esse parâmetro aqui, que faz referência a inteiro, ok? Nesse caso, a gente só tem uma variável fazendo referência a esse código inteiro, que é o menu. Então, a gente vai colocar aqui e comercial e o menu. o e comercial porque eu quero o conteúdo dessa variável, beleza? E ponto e vírgula no final, ok? Bom, até aí tudo bem, agora eu vou ler o número do teclado. Quando eu executar mais, eu preciso dizer para o usuário o que eu quero que ele faça, qual o menu que ele tem que escolher, certo? Então, o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, a gente vai botar a nossa própria, vai criar a nossa própria biblioteca, ok? Chamada menus, porque a gente pode ter vários menus no nosso programa. E para isso, então, vamos estar criando aqui a primeira, a nossa primeira biblioteca aqui, tá? Bom, no Linux, eu mostrei para vocês que a gente pode estar utilizando o diretório usr.include e aqui dentro a gente vai ter o quadblocks e estar utilizando as bibliotecas do Linux, ok? Ou então, a gente pode estar fazendo a nossa própria biblioteca e não colocando no diretório do Linux. a gente pode estar indo ali na pasta do projeto, no meu caso, a pasta do projeto está em documentos, GitHub, linguagem de programação, linguagem C e a aula 4, ok? Aqui dentro da pasta do jogo da sorte, que é o nosso projeto, eu vou estar criando a seguinte pasta, ok? Botão direito do mouse, criar uma nova pasta e eu vou chamar de... vou chamar de bibliotecas... ou... é, biblioteca só. Certo? Ó. Aqui dentro, então, a gente vai botar todas as nossas bibliotecas. No inglês, aqui no... na... na linguagem C, ela é conhecida como includes, ok? Quando tem uma pasta chamada includes, então ali se encontra as bibliotecas.h, ok? E é isso que a gente vai estar criando agora aqui. Certo? Como é que a gente cria, então, essa biblioteca.h, né? Vamos voltar aqui para o código. Vamos... Vamos vir aqui em cima, aqui, ó. No file. New. Project. A gente tem o project aqui. Deixa eu ver, mas não é o project, não. Vamos em arquivo vazio. Ok? E... vamos salvar esse arquivo vazio dentro da biblioteca. Aqui, a gente vai ter várias... várias extensões, ok? Deixa eu ver se a gente tem alguma aqui. Bom, aqui eu acho que a gente não tem... Bom, enfim. Aqui eu não vi... Não vi a biblioteca.h, ok? Mas, vamos estar criando, então, aqui a nossa primeira biblioteca, tá? Vamos chamar ela de... Eu vou... Vou estar botando em maiúsculo. Beleza? Então, está chamando aqui menos... Opa! Deixa eu ver... Não, não, não. Eu vou estar botando em minúsculo que vai ser um padrão, tá? Então, vamos lá. Menus.h, ok? Esse vai ser o nome da nossa biblioteca que a gente vai querer criar, ok? Feito isso, vamos salvar dentro da pasta biblioteca que a gente criou lá e salvamos. Vamos dar um OK. Beleza. Automaticamente, ele cria pra gente aqui, ó, um header que é cabeçalhos que a gente vai incluir outros tipos de programa arquivos embutidos no nosso código fonte. Nesse caso, a gente só tem um código fonte chamado de nem.c, nem.c, ok? Onde tudo está sendo executado. Feito isso, então, a gente vai ter, dentro da pasta biblioteca, a gente vai ter o nosso arquivo de bibliotecas, ok? Menus. Aqui a gente pode estar criando vários e vários menus. Como é que a gente pode estar criando esse menu, ok? A gente vai estar criando uma função pra isso. Uma função vazia, ok? Nesse caso, então, a gente vai estar colocando void, espaço, menu, principal, tá? Porque vai ser o nosso menu principal que a gente vai estar querendo fazer agora, certo? Abre parênteses e fecha parênteses, dou um espacinho aqui, abro chaves e fecho chaves. Bom, enfim, é nesse padrão aqui que eu estou fazendo, tá? Vocês podem fazer no padrão que vocês quiserem, ok? Bom, agora aqui, então, a gente vai vamos fazer, então, o seguinte, tá? A gente vai ter o menu principal, ok? A gente vai ter, a gente pode ter um título, né? Vamos ter o menu de títulos? a gente pode ter aqui um menu de título, por exemplo, ok? Eu posso estar colocando aqui o seguinte, menu, título principal, por exemplo, ok? Ou então, fazer aqui direto, tá? Eu vou estar fazendo aqui direto porque a parte de título, menu, já entra em uma outra parte na qual a gente vai ter que estar ciente o seguinte, a gente pode querer pegar e controlar as posições de cada função na nossa tela, tá? Se vocês estiverem no prompt de comando, vocês podem estar controlando onde a gente quer posicionar tal função, tal título, tal caractere, ok? Mas, essa parte no C é muito complicada, tá? De fazer. A gente não vai estar vendo nessa série de tutoriais isso, tá? Mas, só para vocês saberem que isso existe, beleza? Bom, então, aqui eu vou estar criando um título, vou começar com o printf, ok? Tá criando aqui um printf, vou estar colocando aqui em maiúsculo, jogo, da sorte, beleza? Como ele vai estar lá em cima, então, eu vou estar colocando aqui, barra N, barra N para pular uma linha, ok? E aqui, no fim, eu também vou estar colocando barra N, barra N para pular uma linha, para não ficar tudo grudado na mesma linha, ok? E aqui, a gente bota o ponto e vírgula para dizer que, bom, terminei essa linha aqui. Agora, aqui embaixo, aqui eu vou estar dando um espacinho com o tab para ficar mais organizado, tá? A gente pode copiar esse printf e colar mais três vezes aqui embaixo porque a gente vai ter três menus aqui, beleza? aqui a gente vai ter então, a gente vai ter o menu aqui a gente vai ter o menu 1 e vai se chamar cadastre cadastre o jogador beleza? vou botar um, dois pontos aqui. Aqui embaixo aqui, a gente vai ter o segundo menu o segundo menu aqui vou estar separando aqui para ficar melhor da gente ver. Aqui no segundo menu então, a gente vai estar botando o seguinte, entre, entrar no jogo da sorte dois pontos e aqui no terceiro vai ser nada mais nada menos do que o sair do nosso programa ok? então, vou estar colocando aqui sair do jogo setinho é isso aí então, a gente vai ter o título a gente vai ter menu 1, menu 2, menu 3, tá? o menu 1 é cadastre o jogador o 2 é entrar no jogo da sorte e o 3 aqui é sair do jogo ok? Ctrl S para salvar bom, vamos voltar aqui no nosso main beleza, tá? mas e agora como é que eu faço para incluir aquela função ali, né? a gente já aprendeu já como incluir as bibliotecas aqui em cima, ok? basta a gente fazer exatamente a mesma coisa beleza? só que aqui vai ser um pouquinho diferente, ok? ó sustenido include certo? essas bibliotecas elas estão dentro das bibliotecas incluídos no codeblocks lá do linux, ok? a gente pode também estar fazendo da seguinte maneira ó abre aspas duplas e vamos até a nossa biblioteca nesse caso aqui seria biblioteca ó biblioteca barra menus ponto h ok? eu vou estar fazendo dessa forma aqui que eu não sei se assim funciona tá? mas se eu não me engano assim não funciona porque a nossa biblioteca não está lá dentro do nosso codeblocks no linux tá? mas eu vou estar fazendo assim só pra ver se funciona se funcionar beleza ok? beleza como é que eu vou saber agora se funcionou se eu estou chamando agora nossa biblioteca aqui menus ponto h tá? eu vou vir aqui e vou tentar chamar aquela função de menu principal vamos colocar aqui menu principal como vocês podem ver aqui identificou o nosso menu principal e vou estar dando aqui um ponto e vírgula pra dizer que aqui terminou essa nossa função ok? a princípio funcionou mas o verdadeiro código agora é o que? é executar ele pra ver se vai funcionar ó como vocês podem ver aparentemente não funcionou vai se saber o porquê né? não funcionou bom mas não tem não tem galho o que eu vou estar fazendo aqui vai ser o seguinte ó vou estar fazendo daquele jeito abre aspas ok? e vou botar o caminho aqui que é a biblioteca ponto menu tan 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 ok? vou estar deixando assim beleza? ctrl s pra salvar e vou apertar o f9 pra ver se funcionou ó agora sim funcionou então tá aí o nosso menu ok? a gente já tá com o menu funcionando aqui vamos apertar o 1 ó ele funcionou mas perceba o seguinte que a gente aqui a gente tá a gente tá sem um loop um código de validação onde a gente se a gente entrar em qualquer opção a gente vai sair automaticamente porque a gente já leu essa opção a gente precisa de um jeito criar de um jeito que mesmo que a gente selecione as opções continue ali nessa tela preta aqui do terminal ok? bom a gente precisa de um código que diga o seguinte olha tu só vai sair somente quando você apertar o código o número 3 do menu que significa sair do jogo só vai sair somente se tu apertar o menu o número 3 beleza? pra isso a gente vai fazer uso do do while ok? faz parte do loop laço de repetição o que é o laço de repetição? a gente pode definir laço de repetição quando a gente quer repetir vários valores de forma simplificada de uma linha só a gente não precisa estar colocando repetindo esses valores o tempo inteiro 1 2 3 4 5 a gente pode estar fazendo um loop de repetição que só vai ler uma linha apenas e vai repetir tantas vezes que a gente quiser ok por que a gente vai estar usando o do while do while ele serve ele vai ele está dizendo o seguinte que a gente vai fazer o código vai executar o código e depois ele vai entrar numa condição onde se essa condição for verdadeira então ele vai continuar no loop caso contrário ele vai sair desse loop ok a gente também tem o while e a gente tem o for beleza aqui então a gente vai estar fazendo o seguinte aqui a gente já está com menu e vamos botar para repetir esse menu de forma infinita o que a gente vai estar fazendo aqui vai ser a mesma coisa como se estivessem na unit 3D ok onde tem o start a função start e a função update beleza a função update ele fica executando o tempo inteiro uma função a menos que a gente saia do programa ou do jogo certo é basicamente é isso que vai acontecer aqui então saca só eu vou acrescentando aqui o do abre chaves e fecha chaves vou botar botando aqui assim vou botar organizando meu código dessa forma aqui tá vou botar recortando colando aqui beleza bom o while ele precisa vir aqui embaixo e a gente precisa tá fechando com ponto e vírgula porque senão ele não vai entender que aqui é o fim do while ok e pode dar problema aqui então a gente vai estar colocando a seguinte condição enquanto enquanto o menu que é o inter for diferente de 3 ele vai continuar o loop de repetição ele só vai sair do laço de repetição somente se for o número 3 ok vamos executar aqui com F9 e vamos testar agora vou apertar o 1 ele leu novamente eu vou apertar o 2 ele leu novamente agora se eu apertar o 3 ele tem que sair do meu programa ok vou apertar o 3 e vejam só terminei com meu programa é bem simples essa lógica ok bom o que que eu quero que aconteça então vocês viram vocês viram aqui na prática o que aconteceu se eu apertei o 1 ele repetiu todo esse código aqui pra gente ok isso aqui conforme a gente tiver bastante programação isso aqui vai nos confundir um monte ok da mesma forma se a gente tivesse um monte de menu imagina toda vez que a gente apertar uma opção pra entrar em alguma coisa ele repetisse tudo de novo e mais o código que a gente quer é inviável ok pra evitar esse tipo de coisa aqui esse tipo de problema a gente vai fazer o uso da biblioteca geconio ponto h ok agora porque toda vez que eu volto pro loop inicial eu quero que ele simplesmente limpe a tela ao voltar e pra isso dentro dessa biblioteca geconio existe uma função já pra isso pra limpar a tela ok se vocês tiverem no usando o windows o comando pra limpar a tela seria esse aqui system abre parênteses e aqui vocês botariam cls tá dois pontos nesse caso aqui do linux através dessa biblioteca geconio disponibiliza pra gente o seguinte comando tá a seguinte função clr scr tá essa função serve pra limpar a tela ok agora olha só o que vai acontecer agora pra gente tá f9 vou apertar o 2 vejam só que ele ficou na mesma tela pra gente ok agora então f1 e ele só vai sair dessa tela se a gente apertar o número 3 que é sair do jogo como é que a gente definiu isso através do nosso while então ele vai fazer isso aqui enquanto a opção menu for diferente de 3 quando eu digitar 3 então ele vai sair do nosso programa ok bom agora a gente quer acessar uma uma daquelas opções ok e aí que vai entrar o nosso switch porque bom eu quero selecionar a opção 1 preencher então eu quero entrar na na parte do programa de preencher o usuário de cadastrar o usuário digamos ok então como é que a gente faz a gente vem aqui e vamos digitar aqui o seguinte comando que vai ser uma condição tá agora switch o switch ele é equivalente ao si mas de uma forma mais organizada eu aconselho a usar o switch somente pra menu beleza pra vocês não confundirem o uso deles principalmente quem tá começando agora tá switch pra menu pra condições lógicas extremamente complexas eu a gente usa o if que fica melhor o compreendimento do que a gente tá querendo ok então a gente vai tá vai abrir o switch aqui eu vou abrir chaves e fechar chaves ok aqui dentro do parênteses do switch a gente vai colocar a nossa variável condicional nesse caso aqui é o nosso menu porque se a gente pressionar o menu o que que a gente quer fazer com essa opção do menu né em que menu a gente quer entrar certo então vou tá dando apertando tab aqui ó a gente dá um espaço o que vai acontecer então se caso eu aperte o número 1 o que eu quero que aconteça bom eu quero que limpe a tela beleza clrs que não sei que das quantas aqui é o nome uma sigla complicado beleza eu quero que limpe a tela e ao limpar a tela eu quero que ele me mostre a seguinte mensagem a seguinte mensagem tá preencher preencher o cadastro do usuário ou do jogador tá do jogador beleza aqui eu vou tá colocando barra n barra n barra n não precisaria mas eu vou tá colocando e barra n barra n também pra pular uma linha fecho com ponto e vírgula pra dizer olha aqui meu printf terminou ok depois se eu não tiver mais nenhuma opção pra colocar aqui no no caso 1 né que é se eu apertar a opção 1 se eu escolher a opção 1 então eu vou limpar a tela eu vou escrever vou entrar no cadastro do usuário vou cadastrar meu usuário certo pra poder cadastrar meu usuário eu tenho que entrar na opção 1 eu não tenho mais o que escrever aqui dentro então a gente precisa colocar um break pra ele sair terminar meu código aqui ou seja terminar essa condição do 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 meu switch e entrar de fato na opção 1 na qual a gente quer beleza a opção 2 que é o caso 2 vai ser exatamente a mesma coisa basicamente tá a gente pode copiar colar aqui então caso eu escolha a opção 2 o que eu quero que aconteça né eu vou dizer o seguinte eu quero entrar no jogo beleza só que nesse caso então eu tenho que dizer o que entrei entrei no jogo porque eu já vou estar lá dentro do meu jogo ok se eu escolher a opção 2 como a gente está fazendo por menus certo então o mais certo aqui seria o seguinte aqui ó vou voltar aqui no preencheiro botar aqui ó menu menu preencher ou menu cadastrar certo entrei no menu cadastrar aqui entrei no menu do jogo e aqui embaixo caso eu selecione a opção 3 eu posso estar falando alguma coisa tipo ah você escolheu sair do do jogo ou do programa alguma coisa assim beleza vou estar copiando aqui novamente beleza e se eu pressionar então o 3 eu quero sair do meu programa certo então aqui a gente vai estar botando a seguinte mensagem olha saindo do 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 ok bom agora feito isso olha só o que vai acontecer com a gente aqui tá então vou apertar um F9 copilou mostrou aqui pra gente aqui se eu apertar então o 1 eu quero cadastrar o jogador opa ele não tá cadastrando porque não tá cadastrando ele não tá mostrando pra gente aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui botar aqui vamos limpar a tela novamente aqui eu vou fazer de uma forma diferente aqui eu vou fazer aqui tá assim assim quando eu limpar a tela antes de cair fora eu quero dar um tempo tá então eu vou botar aqui delay vou chamar a função delay que se encontra aqui no geconium também essa função e vou colocar dois segundos dois segundos aqui é em milissegundos então é dois mil equivale a dois segundos beleza e eu vou estar colocando aqui um ponto e vírgula pra dizer olha termina por aqui aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa e aqui no sair também a mesma coisa vamos ver como é que vai ficar esse nosso caso aqui beleza então vamos lá f9 copiei vou apertar o 1 entrei no menu beleza ele deu um tempinho o break ele cai fora ele cai fora da opção logo de cara ok 2 se eu pressionar o 2 o que vai acontecer então entrei no menu do jogo beleza se eu pressionar o 3 sair do jogo aí ele mostra o finalzinho ali bom aqui aqui ele está funcionando tá ele está funcionando bem ele só precisou de um um delay porque ele está caindo diretamente nesse break aqui tá por isso que ele não estava conseguindo nos mostrar esse entrei no menu beleza bom eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje ok então a gente criou a nossa primeira biblioteca de menus chamamos a biblioteca de menus aqui aqui a gente leu do teclado menu né opção de menu a gente fez um switch a gente entende que o switch eu entendo o switch sendo a melhor opção para a criação de menu nesse modo texto e seja lá em qual programação vocês forem fazer pode ser em java pode ser em c sharp pode ser em qualquer programação tá lembre lembre-se sempre disso switch ele é bom para menu agora se tiver uma condição se acontecer tal coisa então acontece tal coisa para condições mais complexas a gente usa o if para menu eu sugiro vocês estarem criando com switch que fica mais organizado também tá então enquanto a gente não pressionar a tecla a opção 3 né do nosso teclado ele vai continuar rodando o programa sem problema tá vamos testar última vez F9 beleza 1 quero cadastrar o jogador entrei no menu do cadastrar jogador beleza bom cadastrei lá meu jogador e agora bom eu vou apertar o 2 eu quero entrar no menu do jogo da sorte tá entrei no menu do jogo da sorte beleza bom já me diverti ali um pouco ali papap pvp eu quero sair 3 ele vai sair do nosso programa do nosso jogo e já era tá então com isso aí eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo falou e fui